E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui, mano, no canal que vocês gostam muito que eu faço, que no caso é o vídeo do Uber com o Audi R8. Esse aqui é meu Audi R8 e a gente já deixou ele até no jeito, ó, pra ser Uber hoje. Tem até uma plaquinha ali do Uber dentro do meu carro, rapaziada. Olha aí, mano, a gente vai fazer Uber hoje com o Audi R8 e eu quero ver, mano, a reação dos passageiros que entrar no carro na hora que vê que não é um verso igual do aplicativo que eu tenho, que é nada mais, nada menos do que um Audi R8 V10. Mano, eu acho que a galera, tipo assim, vai endoidar, porque nos últimos vídeos que a gente fez desse Uber aqui no canal os passageiros não estavam entendendo muito bem o que tava rolando, né? Porque você pede um Uber e vem um carro desse assim, tipo assim, é meio assustador, né, rapaziada? Tipo assim, você fica meio em choque, né? Já pensou se você pede um Uber, galera, e chega um carro desse, mano, tá ligado? Nesse barulho aqui, eu acho que é meio assustador, né, mano? Eu acho que a pessoa, a reação, tipo assim, eu acho que vai ser legal, mano, não, escuta, escuta, rapaziada, ó, só escuta. Mano, apavora demais, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos sair aqui de casa agora, eu tô com o aplicativo aqui no jeito, vamos tentar encontrar alguma corrida pra gente fazer e vamos testar a reação das pessoas. Deixa o like no vídeo aí se vocês quiserem mais vídeos de Uber, de Audi R8, que eu vou estar trazendo, beleza? E se inscreve aí no canal também, tamo rumo a 14 milhões de inscritos. Agora, mano, eu vou sair daqui de casa e partiu pra mais um dia de Uber, de Audi R8. Bora lá, moleque! Fui! Galera, tá cantando aqui a minha primeira corrida, eu vou aceitar, mano. Tá pega, que pertinho, rapaziada. Que pertinho. Pelo que eu tô vendo, na frente de uma faculdade que tem aqui perto, mano. Já subindo ali, então, aceitar aqui. Vou colocar o celularzinho aqui, mano. Tá pega, quase que eu subi o meio fio, mano, mexendo no celular. E é um cara, mano, vamos ver qual que vai ser a reação aí dele entrando no Uber de R8. Mano, você pediu um Uber, velho, e vem ver um cara de R8, mano. É complicado, viu, rapaziada? Porque, tipo assim, deve ser um baita choque, sabe? Vou falar aqui com o Ederson, vamos chegar ali no Ederson. Ela pediu Uber, senhor Ederson. Vamos ver o que ele vai falar pra gente. O cara vai achar, será que é esse aqui, mano? Tem um cara ali? Deixa eu ver se é. Opa, você pediu Uber? Pra onde? Pediu Uber? Pra minha garagem. Hã? Você é o Ederson? Você é o Ederson? Não. Não? Ah, então acho que é outra pessoa, que eu tô de Uber aqui hoje. Aí, rapaziada, o cara gostou da ideia ali, né? Deixa eu ver se é aqui. Oi, oi, você é o Ederson? Oi? Você que é o Ederson? Sim. Você pediu um Uber? Pedi. Ah, eu sou o Uber. Ô, Ederson, beleza? Estou esperando outro carro. Não, não. É que... É esse carro aqui mesmo. Mas como é que é o seu nome? Vamos ver se bate aqui. É Mike? Mas não é o outro carro? Não, não. É que o outro carro, velho, estragou, cara. Eu tive que vir com esse. Aí, não sei se tem problema pra você. Como você tá sozinho, acho que dá pra ir. Não, vamos embora. Dá pra ir? Ô, louco. Deixa eu abrir aqui, então. Aí, eu vou aceitar aqui. Tá indo ali pra Maringá? Isso. Opa, beleza. Eu tinha confundido ali, cara, que tinha uma outra pessoa esperando ali. Eu achei que é a pessoa que tava esperando o Uber também, velho. Só que ele falou que não era e tal. Ah, eu também. Eu falei o outro. Vamos vir dando aqui, então. Falou um carro, chega outro aí, ó. Tá vendo? Aqui no Maringá, ali. Isso. Será que pra subir daqui lá na caminhada é foda, né? Nossa, tem foda. Nossa senhora. Ó o motorzão. É uma hora, hein? Mas, viu? Espero que não tenha nenhum problema. Se eu puder deixar uma nota boa depois lá também. Bolou, com certeza. Só... Não. Não, tá assim. É, porque tipo assim, Versa quebrou, tem que trabalhar, né, velho? Não pode ficar parado, sabe? Não, tá certo. Água parada da gangue, da gangue, né? Bolou, tá certo. Então, tipo assim, né? Eu peguei, tive que ir amanhã. Tem motor? Hã? Tem motor? Ah, tem um pouco. Você vê que não vai chegar mais rápido, louco. Não vai chegar e vem bem rápido aí na... Essa corrida vai ser a mais rápida. É, então... E detalhe, não paga nada mais por isso. Nossa. Bem tranquilo, viu? O valor vai ser o mesmo. Não, o valor é o mesmo. Mas se você puder deixar uma nota boa pra mim, cara. Não, pô, vou louco. Uma gorjetinha. Pô, certeza. Eu fico feliz, velho. Uma gorjetinha, ó. Deixa uma gorjetinha, sabe? Não. Uma gorjetinha ali pra nós. Nossa, racha, hein, velho. Vou deixar que eu vou fazer a transferência já no aplicativo aqui. Eu vou deixar já. É, então tem a opçãozinha lá, né? Deixar a gorjeta. Deixar a gorjeta. Se eu puder deixar uma pra nós, nossa, vou ficar feliz, hein? Porque dá até o negócio, ah, você vai vir com esse carro fazer Uber, rapaz, é perigoso, né? É, ó, louco. E não dá nem pra fazer muitas corridas, porque a gasolina gasta pra caramba. Meu Deus do céu. Gasta a gasolina, cara. Deixa eu ver, hein, cara. Deixa eu ser mesmo. É assim, ó. É aonde? É a sequinha. É ali, né? Deixa eu ver. É, aqui mesmo, né? E aí, ó. Tá, agora eu quero ver onde que eu vou parar. Vou ter que parar por onde aqui, cara? Se quiser parar aqui, ó. Cara, acho que dá pra me parar aqui mesmo já, hein? Pode deixar eu aí, não que vou. Vou parar aqui nessa calçadinha aqui. Tá no cartão aqui, né? Isso. Ó, deixa uma nota boa pra mim lá, velho. Vou deixar lá, velho. Obrigadão, viu? Tamo junto, hein? Tamo junto, valeu. Parabéns, velho. Ó, é nóis. Aí, rapaziada. Primeiro passageiro do Uber de hoje. O cara ficou ali, mano. E em choque ali, tá ligado? Com o Uber, mano. Agora, vamos pegar e vamos aguardar aqui uma outra corrida. Vamos ver se a gente encontra mais uma corrida pra gente fazer. E como que vamos, né? Vamos andando aqui. Não sei se eu estaciono, tá ligado? Opa, opa. Ó, ó, ó. Cantou, cantou, cantou. Cantou, rapaziada. Cantou. Pera aí. Vamos aceitar. Opa. Júlia. Vou aceitar, rapaziada. Aceitei a corridinha da Júlia, mano. Só tá um... Não tá tão perto, mano. Bom, vamos lá, então. Chegando lá. Eu volto aí com vocês aí, mano. Pra mais pegar aí. E ver a reação dessa próxima passageira aí. Esse Uber de R8, mano. Dá o que falar, velho. A pessoa na hora que pede o Uber chega e isso, né, mano. Qual que seria a reação, né, velho? Ó, vocês gostam desse quadro, rapaziada? Eu já peço pra vocês deixarem o like. Sério, deixa muito like nesse vídeo, beleza? Que elemento dentro do like aí, mano. Agora, vamos ao encontro da Júlia. Júlia, cadê você? Que vamos, mano. Vamos acelerar aqui esse trem. Galera, acho que chegamos, hein, mano. Ó, tô batendo na reação bem aqui. Esse aqui. Deixa eu ver. Oi. Viu? Você é a Júlia? Sim. É, você pediu um Uber? Eu pedi, moço, mas é um Versa. É que hoje eu que vim com esse carro aqui. Porque o Versa quebrou. Vendi. Tem mais alguém com você? Só eu. Se tiver problema. Não, imagina que carrão que você tem. Gostou? Gostei. Poxa, vamos lá. Ó, Júlia, né? Júlia. Vou aceitar aqui. Aí. Você tá indo ali pra JK? Isso. Ah, legal. Tudo bom? Tudo jóia. Nossa, que carro bonito. Você tá no cartão aqui, né? Nossa, que sorte minha pegar um Uber com um carro desse. Levou sorte? Levei sorte. É, então, de vez em quando eu faço Uber com ele, porque o meu Versa ali anda quebrando muito, sabe? Nossa, faz tempo que você é Uber. Ó, faz um tempo já, hein? Ah, é? É, tipo assim, depois que eu comecei a fazer Uber e ter bastante sucesso, assim, no Uber, eu não parei mais, sabe? Certo. Uber é uma profissão muito boa. Entendi. Sabe? Dá pra ganhar muito bem com Uber hoje em dia, né? Muito, sabe? Sim. Então eu gosto de trabalhar assim, sabe? Nossa, que potência seu carro. Ah, é? E você também é novo. Nossa. Você acha que eu sou novo? Sim. Acho que interessante. Novo e bonito. Seu trabalho são um Verges. Obrigado. Muito obrigado. Muito legal o carro. Você também é muito simpático. Você tem namorada? Não tenho namorada, acredita? Sério? É, eu não consigo achar ninguém. Ô, louco. Eu não consigo achar ninguém pra me namorar, sabe? É complicado. Ai, mas você arranja com um carrão desse, bonito e simpático, desse jeito. Ah, mas tem que ser um negócio assim mais, não sei, sabe? É complicado, eu não consigo encontrar. Eu acho que eu tô com um azar nisso aí. Calma que logo aparece. Quando você menos espera, o acaso acontece. O acaso. Você acredita em acaso assim? Gostou a tatuagem? Gostou? É o meu número da sorte esse aqui. Olha só, 021. É, o número da sorte. Seu nome? Meu nome é Pedro. Pedro, prazer. Então, mas você tem que sair, tomar umas de vez em quando. É, de vez em quando é bom mesmo, né? A gente tá em pandemia, mas assim, combina com umas pessoas que você gosta, né? Não tem... Sem aglomeração? Sem aglomeração. Aham. Um jantarzinho em casa, né? Tipo, uma coisa mais de leve. Um negócio mais tranquilo, né? Com uma amiga, com um amigo. Mas tem que se divertir também um pouquinho. É, nessa parte você tem razão, sabe? Não precisa, né? Festar, ferver, mas assim, você tem que conhecer as pessoas. Pra você arrumar uma pessoa bacana, porque você é muito legal. Você tem cara de que é uma pessoa que sai bastante, né? Ah, eu gosto. Só que agora, é que nem eu te falei, a gente tá dando uma pausa pelo distanciamento, a pandemia, mas eu gosto muito. Eu sou baladeira de plantão. Ah, é? Aí, legal, hein? Então, mas olha, a gente podia combinar um dia, se você quiser, a gente ir tomar um vinho, agora tá inverno, é gostoso. Vinho deixa as coisas quentes, né? Esquenta, né? É, tomar um vinho, dar risada. Mas olha, você tá de parabéns. Que carro lindo. Sucesso. Obrigado, 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 obrigado. E agora, depois que você terminar a corrida, você vai fazer alguma coisa? Ah, eu vou tentar fazer outra corrida, sabe? Sério? Porque, é, porque, meu, tá trabalhando, né? Tamo... Ah, tá... É complicado, viu? Tipo, não dá pra parar, sabe? Se eu parar, se eu parar dá muito. Se você tivesse de boa, até eu chamar pra você, depois, lá no meu apartamento, tomar um vinho. Sério? Sério. Poxa. Claro, se você também não tiver compromisso, se você, que nem você falou, já que você não tem namorado, então tem problema, né? É, então... Mas fique à vontade. Então, meu... O convite tá feito. E assim, você... Você namora? Você é solteira? É, eu sou bem enroladinha. É. Mas nada sério. Nada sério. Nada sério. Tô assim, tá aí... Bom, tá em análise. Tá em análise. Tá em análise. É, tá conhecendo. Sim. É aqui já, né? Isso. Tá, vou parar aqui. E quem sabe aí na próxima corrida que eu estiver fazendo, aí... Aí você já tem meu telefone, qualquer coisa. Não sei se anota aí. Não sei se aparece aqui. Mas você me dá um oi. Mas se tudo der certo, nós se encontra de novo por aí, né? Ó, deixa uma notinha boa lá pra mim, tá? Claro, com certeza. Deixa uma notinha boa, uma corjetinha. É, uma corjetinha nossa. Você foi muito simpático, muito querido. Obrigado. Pode te dar um beijo no rosto? Pode, pode. Obrigada. Com máscara pra não ter problema. É, pra não pegar um Covid, né? Tá no cartão aqui, né? Tá, isso. Tá, beleza. Confere, ó. Deixa eu ver aqui. Beleza, deu 10 reais aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso. Isso, já foi automático, tá? Muito obrigada. Beleza, obrigado, hein? Querido. Adorei. Obrigado. Beijo. Opa. Aí, rapaziada. E essa passageira daí, rapaziada? Essa passageira aí tava pra Frentex, né, mano? Pra Frentex ela, hein? Conversando bastante, doideira. Bom, vou fazer o seguinte, mano. Eu vou... Acho que eu vou parar, mano. Em algum lugar que eu vou parar aqui um pouco pra gente tentar esperar outra corrida, mano. Porque aqui nessa região tem um pouco de trânsito e é melhor pro Audi R8, né? Tipo, ele sofre menos, tá ligado? Então, ó. O que vocês acharam, mano? Vocês viram que ela queria até me dar um beijo, velho. Ela falou no rosto porque eu fiquei quieto, né? Mas você fala que deixava dar um na boca ali. Eu acho que ela ir, mano. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa passageira aí da Júlia. Deixa aí o que vocês acharam da Júlia. Agora, mano, vamos deixar o like aí no vídeo e vamos esperar aparecer mais uma corridinha aqui pro nosso Uber de R8. Vamos ver se vai aparecer mais alguém. Rapaziada, acabou de cantar uma corrida aqui pra mim. E, mano, já tá aqui perto, tá ligado? Fui até bom dar uma paradinha. E vamos que vamos. Dessa vez não é uma mulher, uma pena, né? Mas o que vale é a aventura. Opa! Alfredo! Alfredo! Essa pediu Uber! Eu acho que é esse cara, mas... Ei! Oi! Pediu Uber, não foi? Pedi, pedi. É eu? Pode vir, pode vir. Não, mas eu pedi o Nissan Versa aqui. Não, o Versa estragou. Deu PT, já era. Como assim? É, eu tive que vir com esse. É mais? É. Ué, mas você não veio com o carro do aplicativo? Cara, estragou aquele lá. Deu PT, o motor, abasou o óleo pra tudo lado, pegou fogo no carburador. Pô, mas como assim, cara? Eles não mudam, não, no aplicativo? É, então, eu tenho que atualizar. Eu vim com esse, esse é o meu particular, né? Vai, vamos, então. Pode ser? Vai. Vou aceitar aqui, então. Você tá indo ali pra Higienópolis? Isso. Tá. Como que o aplicativo deixa um negócio desse, cara? Então, velho, eu aceitei aqui, cara. Aí, você tá com pressa? Cara, eu tô um pouco. É. Tô um pouco. Tem uma reunião ali agora. Tá com muita pressa? Um pouquinho. Muito, bastante. Tem uns sete minutos pra chegar. É? Aham. Então, eu vou fazer em dois pra você, cara. Fazer em dois minutos aí, por quê? Pô, velho, vai devagar, velho. Você tá quase sem por hora. Não, porque você falou que precisava chegar em sete minutos. Ah, mas também eu quero chegar vivo, né? Não, mas você vai chegar vivo, cara. Você vai chegar vivo. Vai chegar bem ainda, cara. Vai ver. É que, desculpa aí o tranca com o carro, é meio bruto, sabe, velho? Tá louco, velho. Aí, você tá dirigindo a dança. Ô, caralho, velho. Não, pode ficar tranquilo, cara. Tranquilão. Ficar tranquilão, entendeu? Já na Ingenópolis, ali embaixo, ali, perto da rotatória? Isso, isso. Ah, entendi. Caralho, velho. Vai devagar, velho. Ah, vou tranquilo. Tranquilo aqui. Pode ficar assusto. O negócio é você dar uma nota boa depois pra minar, sabe? Não, você tá louco. Você dirige igual maluco. Não, cara. Tô indo tranquilo. Não, eu vou mandar mensagem pro aplicativo, hein? Não, mas eu avisei você que o meu Versa quebrou. Mas se acelerar, eu vou descer antes. Eu ia deixar o ser na mão, sabe? Deixar o ser na mão é feio, cara. Se acelerar desse jeito, eu vou descer antes do lugar certo. Não, mas é porque o carro é barulhento, entendeu? Ele é um esportivo, ele é uma obra rara, assim, né? Então, ele faz um barulhinho mesmo. O que faz, né? Não tem jeito. É porque você não viu nada ainda, cara. Desse carro aqui, esse carro aqui. É, umas coisas bizarras, velho. Dá pra nós fazer uns negócios legais aqui, velho. Eu vou te mostrar uma coisa. Não, não. Não quero ver, não. Olha isso aqui, olha que legal. Não, para, para, para. Ô, louco. Ô, você viu? Entendeu? Você tá maluco. Hã? Você tá maluco. Para, para, para. Não, mas eu tô indo tranquilo, não tô? Não, para. Eu vou descer antes. Para, para, para. Você quer descer antes? Claro, você tá louco. É ali, ó, seu endereço ali, a parte da rotatória ali do Vicentão, não é? Do colégio? Isso, mas vai devagar, velho. Não, eu tô indo de boa, pô. Ô, louco. Mas, viu, deixa uma tia boa pra mim. Não consegui mais corrida, cara. Nunca mais pé Uber com você, fala a verdade. Ô, louco. Não, não fala assim, não. Assim, assim, assim. Vai me deixar chateado, mano. Você tá louco. Tô indo, tô indo mó tranquilo. Não dei cavalinho de pau, momento algum. Não é burro, mano. Você desce também. Hã? Tá maluco. Para, para, para que eu vou descer. Para, pode parar. Você tá de palhaçada, não? Não, eu não quero que você chegue a nada. Você tá de palhaçada. Não precisa ver nem coisa que você faz, não. Você tá chegando ali já, no lugar aí, ó. Pode ficar tranquilo, entendeu? É que tem um trânsitozinho, acaba dando atrapalhada aí, sabe? Cara, eu vou te pedir, deixa uma notinha boa lá pra mim, sério. Não, eu vou deixar não. Deixa a nota ruim, não, por favor. Uma estrela no máximo. Por favor, não deixa a nota ruim pra mim, velho. Poxa, mano. Eu tô aqui na humilde, entendeu? Você vai dar sorte, viu, se você conseguir se cadastrar no aplicativo aí. Eu tô na humilde aqui contigo. Só deixar uma notinha boa lá, tá ligado? Ajuda a gente aí pra caramba. Tá louco, não. Para. Para, para, para com isso aí. Palaçada, velho. Você acha? A gente quer um carro, vem outro. Isso aí não é coisa que se passa, não. Mas eu te avisei aqui o motivo do carro, né? Que você... Cada um resolve os teus problemas. Você já teve carro? Tem carro? Não sei. Não, não tem, velho. Não, mas é louco. Cada um tem outros problemas. Carro quebra, sabe? Vai devagar, velho. Tá no centro da cidade. Não, velho. Aqui só faz barulho, velho. Tô te falando que só faz barulho. Não acredito. Deixa eu ver aqui. É bem aqui na rotatória? É. É bem aqui. Eu vou descer. Para que eu vou descer. Você quer descer aqui mesmo? Falou, falou. Deixa a gorgenta lá. Não, não vai ter gorgenta nada. Deixa. Oh, louco. Falou, você tá de palhaçada. Falou. Olha aí, rapaziada. Só que tá no cartão aqui. Caraca, mano. Fazer Uber de R8 é confusão, galera. Que doideira, mano. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, rapaziada. Vou fazer o seguinte, mano. Nesse Uberzinho a gente gastou uma gasolina VH aqui. Então, eu vou lá para casa e vocês deixem aí nos comentários para mim o que vocês acharam desse vídeo. Vocês acham que a gente deve continuar com a saga do Uber de Audi R8? Deixa aí nos comentários que eu vou estar de olho aí no comentário de todo mundo, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.